Estou conversando com meu amigo Carlito, parceiro de campeonato, organização de campeonato, chegando na reta final, mais um, né Carlito, junto aí, agora Master de Copa Cidade Alta, chegando no final, como é que você vê esse ano, 2012? É, a gente que gosta do esporte é isso aí, né, nem termina um, a pessoa já fica cobrando, meu e o próximo, e a gente está fazendo, termina um, faz outro, entendeu, desde o começo do ano, não é mesmo, você faz 20 anos atrás que a gente vem mexendo com esporte, né, a gente gosta um pouco, o pessoal fica cobrando a gente, e nós fazemos, a maioria, eu joguei com esses atletas, hoje já vem uma safra nova, e nós estamos assim, né, Chamo essa, o pessoal da Elite é garotada, e no Master aí, o pessoal que a gente jogou tudo junto, né, todos os amigos, hoje aqui você vê todo o pessoal que joga, todas as equipes que a gente conhece todo mundo, é amigo, nem termina um, o pessoal já cobra, e o próximo, e nós estamos fazendo, né, Carlito? Pegar o Senna Beira do Campo, porque você não vai no programa mesmo, né, Carlito? Não tem jeito, você tem compromisso toda terça, eu sei que todo dia você tem e vai para o banco, mas terça à noite não vai nem no sábado, Carlito, esse ano aí, na visão minha, que eu sei o que eu falo na televisão, como é que está para nós, a organização, né, o que a gente preza muito é briga, graças a Deus não teve, né, é muito bom a gente que organiza ver isso, né? É, realmente, a disciplina, a gente, é, nós não dá moleza para ninguém, entendeu? Nós fazemos campeonato, o pessoal se divirte, jogar futebol, não se mistura esporte com violência, é, o pessoal já está com o meu, e vai dizer na cartão negativo, parte técnica é coisa, parte disciplina é outra, entendeu? A gente recebe a soma, a gente cobra da arbitragem, entendeu? Relata, que o pessoal tem que entender que isso é esporte, ninguém vai levar barra de ouro, dinheiro, nada, é, é divertimento, entendeu? Um investimento sério, sempre eu digo, você faz o negócio, é amador, mas o Felipe é final, entendeu? Por isso que nós, de ano em ano, vem com a nossa equipe, nós começamos o começo com 6 equipes, no outro ano já estava com 12, hoje você vê, nós estamos ganhando 50 equipes, né? Eles tomam o campeonato, sinal que eles estão comprando a gente, a gente está dando a resposta, né? Seriamente, então o pessoal diz, ô meu, tira o cartão, jamais a gente faz isso aí, né? Tudo amigo, nem que não fosse amigo, é sério, quase, é amador, é mais profissional, dá sempre que você tem crédito com tudo isso. E eu vou falar o seguinte, se você for no programa, aí eu jogo fora entrevista, mas eu quero que você vá no meu programa, tá bom, Felipe? Tá bom, foi a hora que der certo, né? É muito compromisso, é campeonato aqui, campeonato ali, campeonato ali, não está sobrando tempo. Maior que sobrou tempo, a gente vai lá, entendeu? Ó, você vê hoje, eu já passei 25 campos já, já fui na Raposa, já fui ali, agora assisto um pouco aqui, daqui eu vou descer lá no Cláudio e se der eu vou continuar no Engenheiro, né? O pessoal, o duro de cada vez que você chega, o cara vem pro programa, eu vou falar, e aí, 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 vai, a gente vai dar a bota em cima e vai colocar tudo no lugar. É muito descerado, né?